A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi! Tudo bom? Conta pra Papai Noel, como é que é o seu nome? Ela é Valentina Valentina? Você tá querendo ganhar pirulito? É, o pirulito que ela tá de olho Você tá de olho no pirulito Papai Noel? Você gosta desse pirulito? Gosto! Ele é gostoso? Fala muito obrigada É uma pirulita de coração Tá bom? Então dá um beijinho Tchau, Papai Noel